Bom, pessoal, e seguindo as recomendações aí da nossa querida amiga psicóloga Cristiane Yokoyama, que nos deu a honra de uma entrevista ontem, né, nos dando dicas de como enfrentar esse isolamento social para que a gente se mantenha aí com a mente saudável, eu vou compartilhar aí com vocês um pouquinho então da minha rotina, né, que ela mandou a gente fazer uma rotina, então já peguei sol, fiz um vídeo aí para vocês, eu pegando sol, da importância da gente pegar sol, então já peguei sol, fiz uma atividade física, tem um monte de vídeo aí na internet, você pode escolher aí um profissional para você seguir, para você fazer atividades físicas diariamente, semana que vem a gente vai ter uma entrevista aí com a tia Carol Vilardi, também vai falar sobre atividades físicas, ela até fez um vídeo aí para mim que eu pedi sobre dores lombares, porque eu estou sentada o dia inteiro, obrigada tia Carol, já fiz os exercícios, viu, fiz as atividades físicas, tá, também meu café, vi as notícias, né, me atualizei, vi as notícias do dia, vi o repórter do dia, procuro ver pouco repórter para não ficar aí contaminada, vendo muita muita coisa, muita notícia ruim, então só dou uma atualizada, ver o que aconteceu de ontem para hoje e agora eu vou estudar, né, tem muita coisa boa aí para estudar, então tem muita oportunidade de cursos, cursos gratuitos, tá tendo até um congresso online, eu tô em casa, mas eu tô num congresso internacional de marketing digital e com gente, assim, do mundo todo, tem gente do México, tem gente da Espanha, da República Dominicana, bem legal, a semana inteira a gente tá tendo aí palestras online, online, então são seis palestras por dia, é, a gente tem que assistir, tem prazo para assistir porque elas saem do ar, então todo dia eu tenho que assistir aí seis palestras, é, então tô estudando, tô estudando e como hoje é sábado, vou tirar aí minha horinha como a tia Cris recomendou, né, seguindo aí como é final de semana, vou tirar o meu tempinho para assistir um filminho, uma série, para dar uma relaxada e curtir a minha filha, né, gente, e, gente, ter um bichinho de estimação é bom demais, porque quem tem um bichinho de estimação nunca tá sozinho, né, a minha filha Julie me faz muita companhia, então é isso, e você? Compartilha aí também comigo, como que tá sendo a sua rotina, você já fez a sua rotina? Que dicas você tá utilizando aí, que a tia Cris ensinou pra gente? Quais as dicas você tá colocando em prática? Faz aí o seu vídeo, ou comenta aqui no nosso canal, tá? Ou faz o seu vídeo e marca a gente, bota aí arroba lenha turviagens, tá bom? Beijo!